A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O RIO É CABRAO 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 Olha, música maravilhosa O RIO É CABRAO É a cara do Rio O que tá bom, tem que continuar Vai melhorar, estamos super felizes E eu tô assim, feliz da vida Não quero ir embora, não sai da minha cabeça O RIO É CABRAO 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 Beleza, né, Marquinhos Patros? Coisa lenta, Sérgio Cabral é 15 E o molejão tá com você Gente, quer dizer uma coisa aqui, né? Poxa, esse buqueoff é tão maravilhoso Esse refrão é tão empregadioso, contagiente É gostoso, né? A gente já tá aqui, embora pra casa Com o negócio na cabeça Essa vista a gente faz na vista dessa, rapaz Imagina, e agora, a gente vai embora como cantar? Oh, estamos juntos O RIO É CABRAO Oh, estamos juntos O que vocês não sabem? O curso da Cimento Esse vídeo é importante pra esse aqui Eu gosto de pintar o cabelo pra poder ver com essa gravação Olha, a gente fez black Arrasa Isso Uhuuu Eita 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 Vamos lá Oooo Estamos juntos O Rio é Cabral, estamos juntos. Time Batera. Oi. Por favor, diga ali, falei isso na verdade. Você gostou dessa gravação, Diego? Pra ser Sérgio Cabral tem que ter muito molejo, não é qualquer um não, meu irmão. Gostei tanto que eu vou te triper também aí. Vila, vamos. O que é que tem? Vamos lá. Oh, estamos juntos. O Rio é Cabral. Oh, estamos juntos. Príncipe Calasães, diga aí para a gente. Você que mora em Vicente Carvalho, você que conhece muito bem aquela área, você sabe, né, Sérgio Cabral tem feito muito pela gente, né? Ah, com certeza. Bom, né? As partes, né? A gente agora, graças a Deus, aqueles apartamentos maravilhosos, você conhece a Penha ali, né? Tudo de bom, tudo de bom. Melhorou. Melhorou de bom acesso, né? Melhorou demais. Boa, a saúde, o índice de violência diminuiu. Saneamento básico para a galera toda. Coisa nele, coisa nele. O que é que tem que ser o quê? Para ficar bonito. Oh, estamos juntos. O Rio é Cabral. Oh, estamos juntos. 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 Hey! Alô, Sérgio Cabral, quem fala é o Grupo Bolejo. Bolejo. Estamos juntos. Estamos juntos. O número da sorte é... 15. O número da sorte é... 15. O melhor para o Rio de Janeiro é Sérgio... Cabral. Sérgio Cabral, estamos juntos. Oh, estamos juntos. Oh, estamos juntos. O Rio é Cabral. Tchau, tchau. Tchau.